Fala galera, estamos aqui no The Isle, novamente eu estou no tiranossauro Rex Blue E olha só, tem o portassauro loucaço ali, dando pisão loucamente Eu tô com uma carcaça aqui de Alberto Ossauro, que eu acabei encontrando enquanto estava passeando, perambulando aqui E o portassauro acabou de desaparecer na minha frente, caraca, hein? Eu tô aqui de boa com a minha carcacita Vou até dar umas mordidas aqui, não que eu precise, mas né Vamos lá se alimentar Vocês podem ver toda essa pegada aqui que tá em volta, é minha Porque eu tava dando umas voltinhas em volta desse portassauro que passou pela gente Tentei dar uma estrolada nele, mas ele não tava... não parecia estar feliz, galera Vocês viram, né? Ele até se teleportou daqui Existem muitas histórias associadas a alienígenas Bom, vamos ficar deitadão aqui de boa Observando pra um lado e pro outro E vamos ver o que a gente pode esperar, né? Que vai passar por aqui Até porque, convenhamos, aqui é um local que passa bastante dinossauro A praia é quase um ponto turístico aqui E falando nisso, saca só o que apareceu aqui, ó Um ceratossauro Ele veio correndo dali E tá aqui na minha frente agora Eu acho que ele vai querer uma carcaça Vamos levantar aqui, ó Já vou ameaçar ele Nossa, agachou o cara, velho Olha o meu tamanho comparado ao seu Até minúsculo, velho Sinto o cheiro de medo Será que ele vai vir? Ó! Toma, peguei Quase Ó! Ele tá tentando ainda, galera Cara, ele é muito pequeno, sério Ó, ele tá... ele é bom, ó Olha só Ó! Garoto é bom, velho Se eu girar aqui um pouquinho Vamos lá Eita, nossa, tá difícil a coisa Deixa eu me afastar Beleza Vamos se afastar bastante Aí, pronto Agora a gente gira Aí, beleza É, eu acabei gastando um pouco Mas não tem problema Vamos ver o que ele vai fazer, ó Toma Aí, eliminado Ha! Ha! O cara achou mesmo que ia conseguir Ele tava indo bem até Vocês viram que ele grudou na gente? E eu não entendi Ele veio correndo aqui Chegou perto da carcaça Inclusive, ele tava mandando amizade Aí, chegou aqui Já quis me atacar Não dá pra entender, né? Mas vou ficar recuperando aqui, ó Eu devo tá com uns... Ó, acabou agora É, eu ia falar que eu deveria tá com Sei lá, uns dois de bleed Porque não dá tanto sangramento Essa mordida aí Ainda mais na gente, né? Quase um tanque de guerra aqui E conseguimos acabar ali Com a carcaça do Alberto Osauro E eu já tô me afastando aqui Agora começou a chover Felizmente Isso aí hidrata a gente Não deixa a gente ficar com sede O que é muito bom O que dá tempo Da gente chegar Até algum lago E eu tô avançando aqui Procurando Alguma outra coisa Até pra gente Ficar de olho na volta Eu tô indo em direção Ao Lago Gêmeos Mas talvez eu suba aqui, ó Porque eu tô escutando uns gritos Lá pra cima E eu vou ver o que é Daqui a pouquinho Então eu vou indo aqui Nessa direção Porque eu sei Que geralmente passa Algum outro dinossauro aqui A gente pode até Tentar atacar ele De repente Não sei Se bem que eu tô com A fome praticamente cheia Não vai ser necessário No dia seguinte Acabei chegando aqui No Grande Lago Já tomei água Já tá até amanhecendo Pra falar a verdade Eu tô com fome Aqui já também Então a gente vai ter Que escolher algum alvo Aqui entre estes Diversos dinossauros Que tem por aqui Vão pegar alguém Desprevenido Lutar E vão tentar Devorá-lo Até porque Tem um cara girando ali Vem ver aquilo Até porque a gente Tá ficando com fome, né Então Temos que se alimentar De alguma maneira Vamos também, claro Aproveitar que está de dia Facilita pra gente Poder enxergar E capturar Mas também facilita Pra eles verem a gente E sair correndo E olha só ali Tá acontecendo uma batalha Vamos aproveitar E capturar o Acro Vamos pegar ele Já que ele é maior Aí, ó Toma Mordi Aí Mordi ele Quebrei a perna Aê, rapá Vamos capturá-lo agora E aí Tá pronto pra ir nessa, Pikachu? Vem gajão Ele gritou Toma Mordi Beleza Vamos lá Vamos esperar Oh Que isso? Tô sendo atacado por outra Aí, mordi Eliminei Agora eu vou ameaçar Aí, botei pra correr Que isso? Os caras Tão tudo me atacando aqui Socorro Aí, quebrei a perna Matei Eliminei um Que isso? Pronto Beleza Mandar amizade aqui Calma, galera Não precisamos aqui Entrar em batalha Fiquem tranquilos Aí, mandei amizade Pronto Por isso que eu tô me ameaçando tudo Só queria me alimentar Tá querendo paz, é? Vai, igreja Devorando aqui Tem ali um suco mimo Tá todo mundo indo na carcaça do suco grande Que me atacou Eu não entendi, galera Eu acho que eles aproveitaram também Que eu tava no meio da batalha Que nem eu fiz ali E tentaram me eliminar Junto Aí, ó Pronto Beleza E agora eu tô com medo de deitar aqui Porque vai que eles aproveitam E tentam me morder Ó, tem mais uma carcaça ali atrás Que eu nem tinha visto Aí, mandei amizade Ó, tô mandando amizade, ó Amigo, calma Cara, que tô mandando amizade Aquele halo ali Não para de me ameaçar Não tem mais graça, é isso? O senhor não tem mais graça nenhuma Ó, tem um Rex ameaçando ali Mandar amizade pra esse Rex Aí, ó, mandei amizade Pode comer aí, Rex Fica tranquilo Aí, pronto Deitei Obtive coragem aqui e deitei Porque eu nem sei se eles vão me atacar Eu tô até, ó Com dois de sangramento Aí, mandei mais uma amizade pra esse Rex aí Mas, aparentemente, ele tá de boa Acabou de chegar um espinossauro aqui E os caras já começaram a ameaçar ele Sério Começaram a gritar pro coitado O cara só cruzou aqui, ó Eu ainda tô com dois de sangramento Vou até me levantar aqui Ih, caraca, tem... Tem ali, ó Um tiranossauro Rex, filhote Vamos ir na direção dele Mandar amizade Calma, filhote É amigo O cara só correndo lá, velho Aí, amigo Aí, pronto Ah, muito bem, ó É assim que a gente... Ó, calma Não precisamos correr Agora eu faço, tipo, uma dancinha pra ele Pra mostrar que tá tudo bem Aí, pronto Tranquilo Ó, vou levar ele pra comida Vem Vamos Venha comigo Tem comida ali Aí, ó Pode vir Ó, muito bom Eu sei que eu tô com dois de sangramento Mas Fica tranquilo, galerinha Fica tranquilo Não vai afetar tanto a gente Aí, mandei mais umas amizades Ele tá vindo aqui, ó Opa Calma aí, alossauros Calma aí Dá pra parar Os caras tão bravos, velho Sério Vamos dar mais uma mordida Aqui, ó Eu acho que o Rex Vai vir aqui Porque ele vai ver Que essa carcaça é minha Eu vou me afastar Aqui um pouco Pera aí Eu acho que esses alossauros aí Vão querer pegar a carcaça do Aco Tenho quase certeza Vamos recuperar aqui O máximo possível Então Enquanto isso Aqueles útos Tão fazendo banquete Ali com a carcacinha Quase acabando Esses alossauros Não param de me ameaçar Na moral Os caras tão toda hora Me ameaçando Vou ameaçar de volta Não quero nem saber Aí, ó Já dei um grito de ameaça Olha o zalo, velho Ah, não Vou me levantar aqui Mandei amizade pro Espino Meu negócio aqui É com esses aqui Na minha frente, ó Pronto Ó o cara Ah Ó o cara, velho Manda ameaça Ó O cara me mordeu Tá na hora do pau Aí Já era Mordi Ah, não quero saber Então é luta Então vai ter luta Nossa Giraram aqui Ó o cara Aí, quase peguei Toma Ah, não Pegou, pegou Já era Aqui já era Aí Quase peguei Siltinho azul Sai pra lá Já mandei ameaça aqui Pronto Beleza É isso aí, galera Agora Mais uma carcaça Pra gente Os caras ficam ameaçando Na nossa cara E acham que vai sair Assim impune Só que não, né E bom, galera Então a gente vai ficando Por aqui Agora que a gente tem Duas carcaças Vai ficar pra nós Os caras até pararam De ameaçar Porque perceberam Que, né Seriam completamente Derrotados pela gente E sorte nossa Que eles não sabem Que a gente tá Com muito sangramento E também Tela muito feia E o cara até mandou Uma amizade ali pra gente Enfim Vamos mandar mais Umas amizadezinhas Aqui agora Pronto, galera Pronto E bom, então é isso Espero que você tenha gostado Se divertido Não esqueça aí De deixar o seu likezão E principalmente Ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Muito obrigado a todos Valeu Até mais E tchau Fui Fui Tchau 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 Tchau